Amigos do Içô da Santos Podcast, sabe aquele time que você olha e você conversando com muitos boleiros, com muita gente, você sente assim? Tem aquele time que se esforça, aquele time que você vê que tem alguns valores individuais, mas que não encaixa taticamente, que não acerta tecnicamente e que parece que está fazendo curso para jogar a segunda divisão. Então, Santos, você escreveu aqui embaixo que é o Santos? É o Santos esse? Pois é, cara, me dá muito medo a possibilidade de rebaixamento do Santos nesse Campeonato Brasileiro, depois do último levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou te contar tudo isso nesse conteúdo, vem comigo. Sou Fabiano Farah, você está no Sola Santos Podcast, like, inscreva-se, ative as notificações. Você precisa de uma bete, meu amigo, porque vai pegar fogo esse segundo turno do Brasileirão, mas reta final aí de Copa do Brasil, tem Libertadores. Então vai na bete 7k, que mais cresce no Brasil, a que mais premia no Brasil. O link está na descrição, você se registra e resgata bônus. Você palpitando em qualquer modalidade esportiva, eu sei que você é fã do futebol, você concorre a pique semanais só na bete 7k, a que mais cresce no Brasil, a que mais premia no Brasil. Link na descrição. A Universidade Federal de Minas Gerais, cara, levantou um dado importantíssimo que me incomoda e eu tenho que compartilhar esse dado com vocês, porque eu quero muito a opinião de vocês. O texto que eu abri aqui, dizendo, foi um texto, foi uma frase, eu falei, pô, sabe aquele time que tenta, chuta, a bola não entra? Pô, quando joga bem não ganha, né? Toma um gol não reage. É aquele time que já está, sabe, que parece que está entregue, assim, que a cabeça do jogador fala, pô, eu não vou conseguir, não vai dar certo, e está caminhando por um desastre. Me parece muito o Santos, atual. O Santos caminhou por um desastre, em 2021, não caiu. Em 2022, não caiu. Em 2023, a situação ficou muito mais séria, muito mais preocupante. A gente vira o turno do Campeonato Brasileiro com 54,6% de chances de rebaixamento. Meus amigos, estou falando 54,6% de chances de rebaixamento. Em termos percentuais, muito próximo de Curitiba, de Vasco, de América Mineiro. América Mineiro tem 80% de chances de rebaixamento. Mas virá, e para baixo da gente, Bahia, Goiás, tem ali 17%, 11%, 30 e poucos por cento. Cara, o Santos está com um percentual, um índice, que indica o rebaixamento, pela performance em campo no Brasileiro. Primeiro turno, só quatro vitórias, 18 pontos. É assim, é complicado. 18 pontos nos últimos 18 jogos. Venceu uma só nos últimos 18 jogos, contando o Brasileiro e outras competições. É um sinal, cara. É uma preocupação, sim. A gente, eu até me esforço para entender o discurso da diretoria, quando não, a gente não vai cair, não é isso, aquilo e tal, para passar um otimismo para o torcedor. Mas o torcedor, ele estaria até otimista se algumas coisas boas tivessem acontecido para trás. E não aconteceram. E isso derruba o torcedor do Santos, que volta ao estádio contra o Grêmio. O Aguirre vai ter a volta do João Paulo, do Lucas Iva, do Mendoza. Só não deve ter o Thomas Rincon, que vai sair no BID ainda e vai realizar poucos treinos até o jogo de domingo, 4 da tarde na Vila. Mas é isso, cara. É assim, tipo, é o mesmo time que, basicamente, não consegue reagir. E teve acrescentado a esse time o Jean Lucas, né? Que é um fã de talento individual, que é um moleque que joga demais bola, mas que mesmo com ele não consegue evoluir. E tem jogadores experientes, mas que não conseguem evoluir, que não conseguem encaixar tecnicamente, taticamente. Tem aí o Aguirre, que é um técnico mais duro, que não é um técnico que vai botar o time para jogar para frente, mas é um técnico que vai saber segurar, como soube segurar, no primeiro tempo do último jogo contra o Fortaleza, mas no segundo tempo desandou. Então, alguns sinais que vão sendo passados para a gente nos deixam preocupadíssimos com relação ao rebaixamento. E eu gostaria de fazer esse alerta, assim. Para mim, o Santos vai definir e decidir a situação dele nas quatro primeiras rodadas desse segundo turno. Focando nas três primeiras, tá? Grêmio, Atlético Mineiro e América Mineiro. De nove pontos, o Santos precisa conquistar nove pontos para começar a respirar. Se não, meu amigo, o percentual vai aumentando, a cabeça vai girando, o corpo não vai respondendo e a vaca deita de chifre e tudo. Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!